Com uma pata na água e outra na terra, os anfíbios dividem-se em várias espécies e nem sempre são bem recebidos pelos humanos. Para mostrar que os anfíbios são nossos amigos, a loja Pontujá de Bragança do Instituto Português do Desporto e da Juventude acolhe uma exposição que mostra as diferentes facetas destes animais. Transmitir à sociedade e transmitir aos jovens, em especial, que os anfíbios não são nossos inimigos. São criaturas que existem na natureza, que são muito boas e que fazem um papel muito importante na biodiversidade. Eles consomem e ajudam a combater as pragas de insetos e outros astigentes que são prejudiciais à agricultura, são prejudiciais ao ser humano. Eles têm uma vida ativa muito grande durante a noite, nós normalmente não os vemos, mas eles estão sempre a trabalhar. Estes bichinhos, já ouvimos histórias deles. Há muitos mitos relacionados com os anfíbios que esta exposição pretende clarificar. Desde que são venenosos que não podemos tocar, que nos queimam a pele, que nos mordem, que se olharmos para eles com os dentes já mostra que nos apoderassem os dentes, que são os primeiros animais a comer os mortos, que dão azar. Há uma série de mitos sobre estes animais que fazem com que as pessoas acabem por ou matá-los ou não gostar deles. Esta mostra conta também com uma área pedagógica com jogos e atividades educativas para crianças e jovens. Achei muito interessante porque fiquei a saber algumas coisas que eu ainda não sabia sobre os répteis. Como por exemplo? Fiquei a saber que não são venenosos e que não nos fazem mal nenhum. Podemos tocar-os e não é preciso termos receio de quando os vemos. A exposição Anfíbios, uma pata na água, outra na terra, vai estar patente ao público em Bragança até 6 de dezembro.